E aí já fechei aí ó fechei aqui esse lado de cá galera fechei aqui já a resta ali tá dando uma puxadazinha ali para daqui a pouco da acabamento aqui já fechei aqui ó a parte de cá com bloco aí agora esperar secar para poder dar aquele rebocozinho rebocar e depois fazer a resta do lado de cá e da acabamento e colocar a pedra de mármore aqui também tá aí ó vamos lá